Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal, aqui é o Reinaldo do canal New Tech, no Investimentos Digitais. Bom, depois de três anos o Google começa a permitir novos anúncios relacionados a criptomoedas, ou seja, empresas de criptomoedas que queiram patrocinar os seus anúncios já está sendo permitido novamente no Google. É claro que isso ainda não chegou aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos já foi habilitado esta opção também. Então neste vídeo eu quero falar com vocês sobre o lado positivo e também o lado negativo. E eu vou mostrar também na prática para vocês o que está acontecendo muito hoje em dia. É claro que não tem nada a ver com o Google, mas é algumas coisas que precisamos tomar cuidado com isso, porque a tendência é que esses tipos de golpes, esses golpes, eles possam aumentar novamente, beleza? Então eu já vou dar uma dica de segurança para vocês também neste vídeo, beleza? Se você já curtiu a ideia, não esqueça de deixar o seu like e ativa o sininho também para receber notificações de novos vídeos, beleza? Vale lembrar que o Bitcoin não precisa de marketing, e sim empresas que oferecem serviço através das criptomoedas precisam sim divulgar a sua marca relacionada ao Bitcoin. Então isso que a gente tem que prestar muita atenção. O Bitcoin em si não precisa de marketing, hein galera? Então não existe renda fixa com o Bitcoin, não existe serviços financeiros do Bitcoin. E sim existem empresas que oferecem esse tipo de serviço também, beleza? O Google suspendeu a proibição de publicidade relacionada ao Bitcoin e outras criptomoedas, imposta por mais de três anos, desde março de 2018. A partir de hoje, dia 3 de agosto, as empresas que trabalham com Bitcoin e outras criptomoedas podem anunciar no gigante das buscas e nos diversos sites que faz parte da sua plataforma. Assim como a Coinbase agora aparece como principal resultado de pesquisa em termos Bitcoin nos Estados Unidos. Com a Exchange aparecendo com chamadas, compre e venda Bitcoin na Coinbase. Como vai estar mostrando aqui na tela, então este tipo de anúncio já está aparecendo no Google lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil eu fiz algumas pesquisas e ainda não consegui achar nenhuma empresa que está patrocinando algum anúncio relacionado a Bitcoin, relacionado a criptomoedas também. É claro que esta função não será para qualquer um. Então para você colocar um anúncio relacionado a Bitcoin ou outras criptomoedas, você terá que ter um endereço local, entre outras coisas, no termo de serviço do Google para você alavancar com uma propaganda. É claro que não chegou aqui no Brasil. Esses anúncios são somente nos Estados Unidos por enquanto, mas provavelmente eles irão abrir para outros lugares do mundo também. Então isso é bem legal porque devagarzinho conseguimos identificar que as criptomoedas vêm ganhando espaço no mundo tradicional também. Então isso aqui é bem legal porque todos nós somos holders de criptomoedas, principalmente se você está sempre buscando informações sobre o mercado, é que você acredita no mercado e vê muito potencial para este mercado. Então é bem legal para todos nós que estamos acompanhando o mercado das criptomoedas. É claro que isso também pode abrir um precedente no futuro para novos golpes relacionados a criptomoedas. Bom, para quem acompanha o nosso canal há bastante tempo, sabe que de vez em quando encontrávamos alguns anúncios relacionados a criptomoedas que eram golpes. Então você encontrava um anúncio da Coinbase e encontrava um anúncio acima de um site fake, muitas vezes da Coinbase ou de carteiras também, que nem eu já postei lá no nosso Instagram relacionado à carteira Exos, que tinha um golpe, tinha um anúncio relacionado à carteira Exos, que estava acima do site original e aquele anúncio era um golpe. Eu vou mostrar aqui para vocês porque tem uma carteira também que é muito utilizada hoje, principalmente para quem joga Axie Infinity, que seria a Ronin Wallet. E muitas pessoas têm caído em golpes relacionado a carteiras falsas e anúncios relacionados a criptomoedas falsas também. Então é claro, isso vai ligar um sinal de alerta muito grande para nós tomar cuidado com possíveis golpes relacionados a criptomoedas, beleza? Bom, aqui eu estou na loja do Google Play, que seria a loja para você baixar um aplicativo para o seu celular. E aqui eu coloquei somente Ronin Carteira. Galera, a carteira Ronin é uma carteira muito utilizada para quem joga Axie Infinity. Então para os administradores de escolinha e para quem tem uma conta individual do Axie Infinity, é uma carteira muito utilizada por esta galera. Então, aqui já encontramos uma carteira fake, que provavelmente está roubando muitas pessoas por aí. Então este é o lado negativo, porque muitas pessoas irão aproveitar para lançar aplicativos falsos entre sites falsos. O famoso golpe phishing. Então aqui mesmo, se você entrar na carteira, não tem nada a ver com a carteira original, porque também não existe uma carteira para dispositivos móveis da Ronin Wallet. Então aqui, não tem nada a ver com o nome da empresa, Júnior César, que foi o criador desta carteira fake, que está sendo utilizada para lesar bastante pessoas. E aqui nos comentários você já vê, muitas pessoas falando que o aplicativo é fake, que o aplicativo está roubando o saldo da galera. E muitas pessoas têm baixado esta carteira também. Como conseguimos ver aqui, mais de 10 mil downloads, mais de 10 mil pessoas baixaram esta carteira fake, e estão utilizando esta carteira fake, que provavelmente está roubando o saldo da galera também que está colocando dentro desta carteira. Então com isso precisamos ficar muito atentos mesmo, porque acreditamos muito no mercado de criptomoedas, na descentralização, mas só que as pessoas têm que ficar espertos, porque podem surgir novos anúncios falsos também através do Google. Então tome bastante cuidado. Eu acho muito legal esta ideia de no futuro conseguirmos colocar novos anúncios relacionados ao mercado de criptomoedas. Mas nós temos que tomar muito cuidado com isso também, com sites falsos. Sempre busque sites originais, sempre busque carteiras que estão sendo promovidas dentro do site original, para você não cair em um golpe também, beleza? Então é isso, em breve podemos colocar novamente anúncios relacionados ao mercado de criptomoedas aqui no Brasil também. Por enquanto, somente nos Estados Unidos, mas quem sabe no Brasil chegue esta opção no ano que vem também, beleza? Então é isso, muito obrigado por vocês terem assistido e até a próxima. Fui!